Em Belo Horizonte, uma amostra resgata a triste história do Holocausto a partir do relato de crianças vítimas do regime nazista. Depois de passar por Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, a exposição Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas no Holocausto, promete surpreender o público mineiro. As feições indefesas retratam a fragilidade destas crianças diante de atitudes desumanas do Holocausto. Muitas morriam de fome ou doenças, outras iam diretamente para a câmera de gás. O pai de Leia passou parte da infância no campo de concentração e foi o único da família que conseguiu sobreviver. Mandaram ele com uma certa fila e ele conta que ele, não sei porque ele desconfiou, ele saiu correndo e mudou de fila. E foi aonde que ele conseguiu sobreviver. Porque naquela outra fila todo mundo não voltou mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, campos de concentração e cidades cercadas pelo regime nazista de Adolf Hitler foram o palco de cenas de intolerância e racismo. O Holocausto foi um dos genocídios mais bárbaros que a humanidade já presenciou. Em nome de uma pretensa purificação da raça humana, os nazistas exterminaram cerca de 6 milhões de judeus. Dentre eles, 1 milhão e meio de crianças inocentes. Em Belo Horizonte, a exposição Tão Somente Crianças mostra a história destes pequeninos que tiveram a infância roubada. Foram discriminadas, que foram perseguidas, que foram marginalizadas, desumanizadas e até exterminadas. Por preconceito, por ódio, por racismo, por intolerância. Painéis remontam a história com fotos, trechos de diários e poemas escritos por elas durante o Holocausto. Aqui a escrita parece dar forma à história. Talvez seja a última vez que possa escrever. Eles ameaçaram liquidar o gueto interno. Através de documentários, é possível conhecer a história de sobreviventes que na época eram crianças e vieram para o Brasil reconstruir suas vidas. Ver aquelas pessoas que passaram por tudo aquilo e não só estudar nos livros, mas ver realmente o que aconteceu com elas. Nesta caixa escura, vozes relatam nomes de crianças judias que foram mortas. Ela quis eram seis anos. O Holocausto não acabou, com todas as diferenças raciais que as pessoas criam. Além de voltar na história, o espaço provoca um questionamento muito atual. Nós vermos a mesma situação em países do Oriente Médio, na África. Eu entendo que a sociedade tem de se organizar contra essas manifestações discriminatórias contra todas as minorias. A mostra termina com este painel colorido que destaca os direitos internacionais das crianças. A exposição fica em Belo Horizonte, até 31 de outubro, na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita. Obrigada. Obrigada. Obrigada.